E aí O que é isso mano? Nossa galera o que que é aquilo? Nossa meu deus do céu Que que é aquilo cara? Caramba Aí galera beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal JATNC Tudo tranquilo? Galera Esse vídeo galera Tô sozinho de novo galera Eu sou na casa do Casa do Lá galera Eu já vim aqui com o Reginaldo aqui galera Porque aqui aconteceu muitos anos atrás Morreu um menino afogado aqui galera E a alma dele ficou atormentando a casa galera A gente já fez foi Dois vídeos aqui E já fizemos um speech box Já Já tô sem brinquedo pro Pro moleque galera e E ele respondeu de várias formas galera E aí galera Bora pra mais um vídeo galera De novo sozinho galera Não é fácil não né? Essa é a casa galera ó Essa casa aqui do menino que morreu afogado galera Ele Está muito desanguronado né? Ele Morreu afogado E acabou Que a alma dele Não sei se é a alma dele galera Que aconteceu Contraumentando a família aqui não Porque a mãe dele Parece que chorava muito sabe? Pedindo pra ele voltar Essas coisas que eu fiquei sabendo galera Porque é muito antigo né? Ficou Ficou pedindo pra voltar Ele né Porque é Parece que era o último O único filho deles parece Então galera Ficou com a casa Dourada há muitos anos já Tem um cobertor ali Não sei quem que é Ah galera Esse quarto aqui Parece Que era do menino sabe? Que morreu Da criança né? Parece que tinha sete anos na época Não Difícil a gente É Saber o certo né galera A idade É que não foi na época da gente né? Faz uns quarenta anos né? Aí Aí aconteceu Aí depois que ele Morreu afogado Opa desculpa aí Depois que morreu afogado O Opa 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 Que isso? Tem alguém aí? Opa Opa É É Opa 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 Voltando à história, galera É fácil não, né? Eu estou aqui com a Bíblia, galera Tu sabe a Bíblia comigo aqui? Eu fiz uma oração, galera E qualquer mal que tiver aqui Que vai embora, galera Entendeu? É que se afaste de mim aqui Porque Se acaso nem sinistra, galera Então, galera Aquele quarto Era do menino, entendeu? Quando ele faleceu, né? Aí aconteceu Aí depois que ele faleceu Afogado, né? A família ficou um tempo pequeno, galera Sofrendo, tudo aconteceu Mas o que aconteceu? A mãe começou a ficar Meio louca, né? Porque ficou pedindo Pra ele voltar, né? Porque era o único filho deles aí Aconteceu Aí eles começaram Fazer o moleque andando, galera Pra casa aqui Mexendo com o brinquedo dele E ele no rio ali, galera Depois eu vou filmar o rio Pra vocês, galera Aí aconteceu Aí Aí a família pegou E foi embora da casa Aí aconteceu Mas eles foram embora E aí vieram Outras pessoas pra morar aqui, galera E as pessoas que moraram aqui Parece que depois Isso aconteceu Morou Quatro famílias, parece E E Tem até um bonito Que ele aqui Olha Que isso Galera, escutou isso aí? Aí o que aconteceu? Olha A essa família que morou aqui, galera Parece um vento, né? O espírito Do menino Agora não existe o espírito do moleque Ou alguma Entidade maligna, galera Que tá nessa casa Pra ficar A mãe ficou pedindo, né? Galera E essas coisas assim, galera Acho que quando morre, galera É Não pode ficar chamando, né? Galera Morreu, né? Galera Não existe a vontade de Deus Alguma coisa Não pode chamar, galera Entendeu? É É oração É rezo, né, galera? Pra Pra pessoa se unha Se unha Se unha, uma luz Olha aqui, né? Eles piscando, né? Aí Ficou pedindo muito, galera Essa casa Tá aí, ó Tô durando muitos anos, né? Buracão Aqui, ó Olha, galera Tá antigo, né? Olha o estado do sofá Galera Esses balões Aqui A corta, galera Caramba, né? É a nossa primeira Manifestação, galera Assim Poderosa A gente tem sim, galera De Hoje aconteceu muita coisa, galera Mas Esse negócio, galera Ó Fim a janela, galera Opa Bateu um vento Que nem Fica Ficou pra você, né? Então já Lá, galera Vai Aqui no quarto Da criança Aqui, ó É bem afastado De tudo, galera Ó Bastante árvore, ó Que é Tipo uma casa de roça, galera Fica num bairro aqui A gente moda aqui Vai, cabulou, galera O negócio Opa 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 É, galera Não é fácil fazer vídeo Sozinho, não Fica meio Complicado, né, galera O menino que morreu Está aqui O que faleceu Afogado Ou é uma entidade Um espírito maligno Está aqui Oi, galera Meu Deus do céu Caro do céu Meu Deus do céu O que é isso, cara Galera do céu Não vai ser piado, galera Não vai ser piado O que é isso, cara O que é isso, cara O que é isso, cara Olha, galera O sofá virou Meu Deus do céu O que é isso, cara Oi, galera Vocês viram? O que é isso, cara Oi, o sofá, galera Meu Deus do céu Foi só falar o nome do moleque, galera Com certeza ele está por aqui, galera Ó O barulho, galera O moleque morreu Se eu estar aqui Se for, faço um barulho agora Vai, 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 vai Isso Isso, cara Galera, vamos lá ver o que está Galera Galera, é complicado A gente fica filmando essas coisas, galera Depois O sobrenatural é verdadeiro, galera Só para vocês verem, ó O sobrenatural é verdadeiro Olha, galera Olha, galera Olha, galera Na casa, olha Galera, vamos ficando por aqui Ai, eu não estou aguentando mais, galera Que legal, galera Olha, para vocês verem o... Para do céu Galera, vamos ficando por aqui, galera Galera Se você gostou, galera Deixa o like, por favor, galera Olha o que a gente passa, galera Por favor Deixa o like, galera Se não for inscrito, galera Se inscreve no canal, galera Porque não é fácil, não, galera É complicado, galera Dá mais de gravar sozinho, galera Não é fácil, não Galera, um abraço para vocês, galera Até a próxima Se Deus quiser, corrigem nada, galera Porque não é fácil gravar sozinho, não Dá mais desse lugar Diabólico, hein, galera Não sei o que tem Nessa casa Isso aqui Falou, galera Um abraço para vocês, aí Até a próxima Vou ir embora, galera Ah, galera Olha o lado Vou fazer uma rapidinho Para você ver, galera Para molhar o equipamento Aqui, galera Dá água, olha Uma rapidez Só para morrer Ó Vou gostar o lá Com o menino que se afogou, galera É numa chuva É um pé d'água Tudo grande, galera Olha, galera Olha o lado Olha o que, galera Olha o que se afogou, galera É bem fundo, galera Ah, ele é a casa Então é isso aí, galera Deixa o like, por favor, galera Para fortalecer o canal, galera Um abraço para vocês Até a próxima Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau